Bem-vindo ao Side Figures Review, aqui você encontra o review completo de figuras de ação de ficção científica. No vídeo de hoje, eu vou fazer um top 5 dos predadores da minha coleção. Para fazer essa seleção, eu usei três critérios. Primeiro, afinidade com o personagem. Segundo critério, nível de escultura da figura. E o terceiro critério, os acessórios que acompanham essa figura. Antes de revelar para vocês aqui quais são as cinco figuras e em que posição está cada uma, eu quero lembrar que quando o canal Side Figures Review atingir mil inscritos, nós vamos sortear um predador da NECA, uma figura do predador original da NECA. E a seleção da figura que vai ser sorteada vai ser feita por vocês, por meio do nosso perfil lá no Instagram. Então anota aí, sidefigures.review lá no Instagram. Segue a gente lá no perfil, acompanha. Que breve vamos começar a divulgar quais predadores fazem parte dessa seleção. Vamos seguir então. Eu vou mostrar aqui para vocês agora quais são os cinco predadores que eu mais gosto aqui na minha coleção. Roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, começando aqui esse top 5. Em quinto lugar, o predador Serpent Hunter. O Serpent Hunter, ele é um personagem do jogo Alien vs Predador lançado pela SEGA em 2010. Esse predador, ele está muito bem equipado, ele tem dois pares de lâminas de pulso, mas a parte mais bacana dessa figura aqui, que me levou a colocar ela aqui no top 5, é a biomáscara. A biomáscara dessa figura é muito irada. O nível de escultura ficou muito bom, os dreads ali também com uma qualidade muito boa. O restante do body dessa figura também, as articulações. Ele tem o mesmo molde dos predadores do clã Alien vs Predador. Ganhou aqui a quinta posição no top 5. Então seguindo aqui pessoal, na quarta posição do meu top 5, Predador Scar do clã Alien vs Predador. Esse predador aqui, eu tenho um carinho especial pelo personagem, que é o herói aí do filme Alien vs Predador 1. Eu acho muito bacana também o design da biomáscara dele. A biomáscara dele lembra muito a biomáscara do predador clássico. Ele vem com alguns acessórios bem bacanas aqui, duas lâminas de pulso gigantes aqui. Ele vem com uma shuriken, uma lança retrátil e a sua adaga, que ele carrega ali na perna, na lateral da perna. Eu gosto muito dos predadores do clã Alien vs Predador. Eu acho que o nível de escultura deles ficou muito bom. E o molde do corpo deles também, o body deles, eu achei que a Neca foi um dos que a Neca mais caprichou. Eu acho que ficou bem legal também, as articulações também são muito boas nessa figura. Então, afinidade com o personagem, eu gosto muito do personagem Scar. O nível de escultura dele está muito bom. Uma das melhores biomáscaras aqui que eu considero. E os acessórios também dessa figura aqui, desse personagem. Muito bacana também, ganhou a quarta posição aqui no Top 5. Vamos lá pessoal, seguindo aqui na terceira posição do Top 5, o Predador Ahab. O Predador Ahab faz parte daquela série de quadrinhos da Dark Horse, chamada Fire and Stone. Predator, Fire and Stone. O Predador Ahab ficou muito bacana a figura, nível de escultura. Os acessórios também foram uma das figuras que a Neca mais prezou aqui pela qualidade nas articulações e pela escultura também. O Predador Ahab é uma das figuras que eu mais gosto aqui na coleção. Ele é uma daquelas figuras também que tem a biomáscara removível. Eu acho bem legal essas figuras da Neca que você consegue remover a biomáscara. Em termos de acessórios, ele acompanha ali aquela lança. Uma troca de lâminas de pulso de três partes. Uma arma aqui que o Predador Ahab pegou como troféu depois de derrotar um dos engenheiros. Uma arma dos engenheiros, um rifle dos engenheiros. Ele vem também aqui com um crânio dos engenheiros e uma troca de mãos, de punho fechado. Além do canhão de ombro. Ficou muito bom aqui então nível de escultura, ficou muito bom as articulações e os acessórios. E é uma das figuras também que eu gosto muito. O Predador Ahab ele é um ancião. Ele é um elder. Muito bacana que a figura ganhou a terceira posição aqui do Top 5. Seguindo aqui pessoal, falando da posição número 2 aqui do Top 5. Um Predador que também é um personagem que eu gosto muito. É o Predador clássico. É o Predador Jungle Hunter. Primeiro personagem de Predadores a surgir no filme Predador de 1987. Não há muito o que dizer aqui. É um clássico. Acompanha essa figura aqui. O Ultimate da NECA acompanha vários acessórios interessantes. Uma biomáscara solta. Uma troca de cabeça sem a biomáscara. Dois crânios, um com a espinha dorsal, outro sem a espinha dorsal. Um par de mãos adicionais aqui. E o canhão de ombro. Em termos de escultura aqui a figura ficou muito boa. É a biomáscara clássica. Uma das que eu mais gosto aqui também. O Predador ficou com um nível de escultura bom. Nível de acessórios aí muito bacana da figura. Ganhou a segunda posição aqui do Top 5. E finalmente aqui na primeira posição do Top 5. O Predador Clan Leader. O Predador Clan Leader com um excelente nível de escultura. Como você sabe, ele é uma homenagem da NECA ao universo expandido de personagens da Kenner Toys. Kenner Toys é aquela empresa americana de brinquedos aí da década de 90. É uma homenagem da NECA. Esse Predador é o Predador mais poderoso do universo. Ele é o líder máximo aí do Yowatch Prime, né? Que é o planeta dos Predadores. Ele vem ali e acompanha um cajado ali muito bacana. Os tentáculos que se conectam ali tanto nos pulsos ali dos... Nos braceletes ali do Predador quanto na parte superior ali do Tórax. E uma biomáscara também removível, muito irada, muito bacana. Ele vem com um canhão de laser ali, um canhão de ombro que não solta da figura. Ele é preso ali na figura. Uma backpack ali, um dispositivo ali de carregar o canhão ali nas costas. Muito bacana. Um nível de escultura dessa figura aqui sensacional. É pra mim aqui, hoje, na minha coleção, a figura Top 1. É a primeira figura aqui do meu Top 5. A que eu mais gosto aqui, a que eu mais admiro aqui da coleção. Finalizamos aqui, pessoal, o Top 5. Outros Predadores vão vir aqui pra minha coleção. Pode ser que mais pra frente eu faça um outro Top 5 com uma classificação aqui um pouco diferente. Mas, por enquanto, aqui está os 5 Predadores que eu mais gosto aqui. E eu disse aí pra vocês aí no vídeo o porquê. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Perfil no Instagram. Perfil na página no Facebook. Como eu disse aí um pouco antes, lembrando que quando o canal Cefigos Review atingir mil inscritos, nós vamos sortear um Predador original da NECA. Fica ligado aí, fica de olho. Obrigado por assistir e até o próximo Review. Obrigado por assistir e até o próximo Review.